Ai, mulher, me aceito. É meu sonho. Mulher, eu lhe aceito. Você tem o quê pra me oferecer? Um beijo na sua boca. Eita, delícia. Pois eu vou lhe aceitar agora, com esse beijo, mulher. Um beijo, vale mais que mil palavras. Um toque, vale... Vai ser séries, séries, séries. Ai, não, séries não. Séries? Eu não queria séries, não. Vamos fazer Netflix, gente? É uma série da Netflix, tá? A Carla apagou, me lembrei agora. Netflix, então faz uma personagem de alguma série da Netflix. Netflix, é da Netflix, não, da Netflix. Netflix é irmãos dotados. Mulher, eu quero um macho. Eu tenho. Você tem, é? Tu pode dividir ele mais eu? Da cintura pra cima fica pra tu, e da cintura pra baixo fica pra eu. Com todo prazer, mulher. Gente, peraí, a Netflix. Eu sei que eu vou fazer da Netflix. Da série da Netflix. Quem? Eu vou fazer o Eric Dias. Quem que é esse? O Eric Dias, do... Eu não quero saber. Mas quem que é? É o Eric Dias, mulher, você não conhece. Eu não conheço. Gente, eu vou arrasar agora, tá? Peraí. Eu vou arrasar agora, tá? Vocês já vão tentando adivinhar aí. Ai, que ódio, Gabi, rapariga. Eu tava fazendo a mina do round 6, sua puta. Você já tá me prajeando, né? Gostei não, viu? Apague. Eu ia fazer a mina do round 6. Eu vou continuar fazendo. E que a melhor mulher ganhe. E made the best woman win. Oi, mulher. Entrei. Oi, mulher. Vim, agradecer pessoalmente pelos milhões de pics que você mandou, tá? Quando eu tiver bem gostosa. Eu vou mandar uma foto pra você só de calcinha, porque você merece, tá? Tá bom, eu vou comprar, tá? Meliana, me manda as reais no pixel. Não, 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 não. Não é festa não, mulher. É só o bolinho. MDS. A sala lota muito rápido. Só queria jogar veio. Gente, é verdade, é verdade, tá? É, é uma sala lota rápida. Teve gente que falou que tava na posição 69. Gente, vocês têm ideia que 69 pessoas querem jogar comigo no Roblox? Vocês têm ideia? Eu não tenho ideia disso. Que 69 pessoas queriam ser humilhadas. E eu humilho bem gostoso, tá? Queriam que eu humilhasse no Roblox. 69 pessoas esperando. É a demanda, gente. Gente, agora eu não sei como fazer essa boneca do round 6. Eu vou copiar alguém. Eu tô com muita demanda, gente. Se isso fosse de homem querendo mim... Oxe, já tava realizado. Um risco até porque realmente não tem. Eu queria que o Roblox botasse 100... Não, peraí. Imagina 100 pessoas numa sala do Dresden Press. O DC não ia acabar nunca mais. Gente, eu tô igual a uma evangélica. Tira essa sombrinha, mulher. Vai pra onde? Tá chovendo, não. É uma blusa amarela e uma jardineira. Gente, eu tô daí que tem jardineira. Quem falou que eu tô ficando horrorosa? Vocês doidaram na minha cabeça, gente. Não deu certo isso aqui, não. Vocês doidaram na minha cabeça. Eu ia fazer a boneca do round 6. Eu fiquei parecendo uma prostituta. Não, deu tempo. Vocês ficam conversando. Ficam me oferecendo um homem. Ai, gente. Foi sem querer. Desculpa. Eu queria entregar algo bom. Eu juro. Anitta, de volta aos 15. Mulher, volte de volta à barriga da sua mãe, né? Porque essa roupa não tá bem. Volte de volta à barriga da sua mãe. Ah, essa aqui foi do round 6, né? Aquela menina do round 6. Não? É de vis-a-vis? Tem uma menina do round 6 que parece que tem esse cabelo. Não gostei porque eu pensava que era de round 6. Então, não... Não tá a cara de round 6, né? Que roupa feia, Matueta Estúdio. Já tá cansadinha. Eu já tô cansadinha. Eu só queria deitar. E um homem tivesse... Round 6 nessa cor de roupa. Tá, gente. Eu já percebi que eu errei, tá? Eu já percebi que eu errei. Não precisa dessa ignorância toda comigo, não. Eu sou do Nordeste. Eu não entendo muitas coisas. Tem que tá desenhando pra mim, que eu não sei ler também, não. Essa aqui é a vadia, né? A vandinha. Ai, a vadia. Quem é essa? Bridgiton. Ai, gente, eu poderia ter feito o Bridgiton, né? Que é uns cabelão. Ai, verdade, né? Gente, essa menina me imitou. O round 6, a menina do round 6. Ela não é rabo de cavalo. É coquinho aqui embaixo. Ficou o pôr de mulher. É melhor deixar de eu fazer. E ela não tem manga bufante. Que ela não é do tempo medieval pra ter manga bufante. Não ficou icônico, não. Olha a vandinha. Ai, a vandinha da Meowgamer. Não é a vandinha da Queen Queenana. Ai, a Queen Queenana. Eu vou ter que deitar e dar 5 pra ela. Eu gostei dessa vandinha aqui, ó. Ficou bela a vandinha da Queen Queenana, né? Ramona Flowers. Quem é a Ramona? E essa aqui, com a ambrosinha, tomara que caia. Com os peitos apitados. E com a calça, eu tentei fazer a Eleven de Stranger Things. A Eleven é careca. Não é a menina careca de Stranger Things? Não tem nada a ver o cu com as calças, viu? Você. Não ela não é careca, né? A Eleven. Eu endureço toda a honra. Eu endureço toda a honra. Oh, mulher. Eu vou ficar vandinho melhor sendo e ganhar. Gente, eu joguei quantas partidas aqui? Plantas, plantas. Gente, eu já vi plantas, sou doente. Me aceita, mulher. Por favor, diga um macho. Eu vou lhe aceitar, mulher. Por favor, me dê. Eu quero um macho, não. Eu quero ter 3. Vamos fazer Ever After High? Que Ever After High? Eu não assisti Ever After High, não, mulher. O tema é aplicativo, tá? Eu já sei o que eu vou. Blinder. Por que você acertou, sua piranha? É o mais previsível o quê, menina? Eu vou dar na cara dessa mulher que tá falando. Mulher, mas hoje eu não tô aqui. Resolvi pôr música no Spotify pra me ouvir enquanto eu arrume a casa, né? Beleza. Coloquei o baby boy. E aí eu resolvi fazer os passos super bons, né? Mulher, mas eu fiz com tanta força. Mas tanta força. Que eu não levei minhas costas no chão, mulher. Tô aqui todo debilitado, precisando de uma rola. Pra se desfazer as minhas dores, véi. Mulher, que bacharia essa? Mulher, mas o quê? Não tá fazendo TikTok não, né? É rica. Oi, mulher, o que é? Você não está fazendo TikTok não, né? Que donada TikTok não, donada? Sai daqui. É, eu gostei da sainha. Bem, ela tá de saiada e bicicleta em alta. A mão vai no guidão alta, tapando a caçinha. Não tem sapato no Grind. Eu vou assim, no Grind. Eu vou bem sigilosa. O amarelo é mais dourado? Não é esse amarelo neon, né? Aí eu acho que esse tá perfeito, né? Vejam aqui, vocês que usam mais o Grind que eu. Eu acho que ainda não tá Grind. É um amarelo mais laranja, né? Tem tempo, tem um minutinho ainda. Será que esse sim? Eu acho que agora tá, né? Esse, né? Não, acho que agora tá. Tava certinho, hein, mulher? Eu não vou conseguir achar, não. Coloca cabelo. Será que meu cabelo loirão, se eu botar pretão? Olha, gente, eu vi de Grind. Deixa eu botar Grind. Eu vi de Grind, é bem sigilosa. Quem é essa aqui? Que aplicativo é esse, mulher? Que aplicativo é esse? É um antivírus, né? É o WhatsApp? Mas ela não falou no chat. Tá censurado, ó. Ó, tá tudo censurado. Ah, Spotify. Até arrotei. Eu dou três. Que aplicativo é esse, hein? Ai, será que era o Estragão? Que aplicativo é esse? Netflix? Não. Que é... YouTube, né? Eu acho que é YouTube, né? Eu dou quatro. É YouTube, né? Eu acho que é YouTube, né? Esse aqui. Eu dou quatro. Olha aí, Adolfo Acerta. É YouTube, né? Olha aí, lembra aí. Acertei em um. E esse aqui eu não sei. Pinterest, Pinterest, né? Oi, Kim, sou eu, Rion. Se puder estar divulgando o meu trabalho como garota de programa. Precisando de uma rola pra satisfazer as suas dores, véi. Vocês estão me julgando, mas são as mais que não love. Vocês me julgam muito. E eu não mereço isso. Eu sou só apenas uma dívida que quer gozo na cara. Mulher, tu tá enoiada, mulher. Tu tá na onda do skunk. Ô, clarinho que você tá drogada, viu, mulher? Ô, mulher doida, viu? A voz de fumadora de derby. Mulher, Tik Tok. Que diabé é esse aqui, hein? Eu dou três. Isso, eu acho que dei quatro, não foi? Eu gostei do Tik Tok, mas ficou uma... Tem alguma coisa que me incomodou. Eu não sei se foi a maquiagem ou o cabelo. Com certeza, essa aqui foi do YouTube também, né? Eu dou três, porque eu não gostei do óculos, é do YouTube. E eu queria que a pele fosse mais branca. Eu acho que tinha a pele bem brancona. Ou, acho que esse era o mais branco. Olha, de YouTube, desse aqui do YouTube eu gostei, eu dou quatro. Essa aqui do Vini eu achei belo, o YouTube. O YouTube eu achei belo. Mas eu gostei muito, acho que o mais que eu gostei do YouTube foi aquele primeiro que veio com o livrinho na mão pra simbolizar o play do YouTube. Eu amei que veio o simbolo na barriga. Essa aqui foi de Tik Tok também, né? Mulher, junta tudo e joga no lixo, viu? Coisa feia. É, meus amores. Assim, que a melhor Tik Tok ganhou. Mas não, achei isso se eu queria que a do YouTube tivesse aqui no pódio. Tchau, tchau, tchau.